Música 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 Pobreira, pessoa chegou Tá bom, quarto, quarto, quarto Não, quarto não, cozinha, cozinha, cozinha Ele vai chegar com fogo Tô indo, amor Amor, chegou mais cedo É, me dispensar mais cedo do trabalho Pô, amor, já falei, não deixa essa chave aqui não Porque tentei abrir, não consigo abrir Ai, amor, aqui Você deixou a chave virada ali É, eu tava ocupada Eu tava fazendo umas coisas ali na cozinha, mas tudo bem Ah, tá parecendo muito nervosa É porque eu ouvi batendo aí, fiquei desesperada Mas tá tudo bem E o que que é isso? O que, isso o que? Isso o que? Isso aqui no chão Ai, que susto, amor Eu ia fazer uma surpresa pra você, chegou mais cedo Ah, surpresa, amor Ah, eu deitei, amor Essa surpresa aqui você vai adorar, sabia? É? Como é que é? Fecha os olhos Ah, faz tempo que você não faça a surpresa pra mim Vai me algemar também, né? Pô, você adora, né? Eu gosto Ah, amor Peraí, peraí, peraí Lembrei, lembrei, amor Peraí, eu cheguei do trabalho agora, suí pra caramba Peguei ônibus e tudo Tô fedendo, sabe? Melhor eu tomar um banho É Tá cheiozão, né? Isso, vai tomar um banho, amor Eu vou botar aquela cuequinha do leopardo Eu adoro, amor Tá bom? Eu volto já Ah, peraí, amor Ih, lembrei O produtor lá Produtor de elenco, né? Sabe que, pô, tô trabalhando agora de ator também, né? Fiz um curso lá É Preciso tirar umas fotos Peraí, você pega essa cortina aqui, preta? O que foi? Cortina? Preta? Não, nada a ver, amor Nada a ver se o cabelo é preto Vai ficar tudo embaçado É melhor na parede branca Ah, é Tem razão Na branca fica melhor Neutro, né? Ele já é aqui de falar Na parede branca Tá bom, vou tomar um banho rapidinho Tá bom, vou tomar um banho rapidinho Tá bom, vou tomar um banho primeiro, né? Meu Deus, para Nossa, foi por pouco Por que você não soubora que eu te mandei? Ele saiu de cueca? Ai, nossa senhora Vai, 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 vai Amor, amor Acabou o sabonete Pega o sabonete aí pra mim Claro, amor Eu vou pegar o sabonete Vai Foi por pouco Será que vai ter surpresinha de novo hoje? Eu acho que vai ter surpresinha Amor 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 Eu achei essa calcinha na sala aí, ó É outra surpresinha sua, é? Não, amor Dessa vez não Dessa vez eu tô muito cansada Eu tô colocando as roupas pra lavar Ah, é? É Poxa, amor Cheguei naquela energia hoje Comprei outra cuequinha nova Depois você vai ver Mas sabe o que eu queria? Que você piscasse Um pãozinho com aquele creme gostoso Pocinho, leitinho É? Fresquinho, amor Não, não tem leite aí, né? Não, acabou Acabou o leite Você gosta de leite, né, amor? Amor Mas olha só Deixa eu Cheguei a trabalhar agora Deixa eu tomar um banho rapidinho, tá? Amor, não Um banho não Agora não Senão você vai suar todo Melhor você ir primeiro E depois quando você voltar Você tá no banho Ah, é, tem razão, né? Ih, eu vou colocar as roupas lá Porque, pô, a neva da padaria É dois quarteirão daqui Se eu for lá Vou ter que suar Tem razão, vou lá Tá, amor? Vai lá, lava a roupa, tá? Tchau Volta já Esqueci minha cabeça Vai, sem camisa mesmo Ih, já esqueceu na carteira Tem que ir lá Vou pegar a minha carteira Pra que eu vou comprar a chuva Tá com meu amorzinho Sem minha carteira Sem meu dinheiro Hein? Ei, ei Você tava saindo da minha casa Não O que que você tava fazendo na minha casa? De toalha? Caramba Aqui eu tre... Olha que cabeça minha Trezentos e um Eu sou do quatrocentos e um Caraca, cara Tô ficando velho mesmo A minha pressa era tão grande Que eu quase entrei no teu apartamento Caraca Cara, eu tô louco pra tomar um banho Eu desci pra poder ligar o registro Acredita que os moleque lá de brincadeira Desligaram o registro lá embaixo? Sério, já fizeram isso comigo também Eles tão aprontando muito esses moleque, cara Caramba A pressa era tanta Que eu quase entrei no teu apartamento Relaxa, relaxa Eu já fiz isso também Acontece Valeu, prazer Sou o Nino Opa, prazer Valeu Qual é o seu nome? É Vitor Vitor, valeu Vitão Eu vou dar uns porras no meu moleque lá Quebra esse galho pra mim, Vitor Valeu Valeu, um abraço Quem é? Quem é? Sou eu O que? O que você tá fazendo aqui? Viu procurar meu marido O que? Seu marido? Sim Garota, você viu o que é o 301? 401 lá em cima Eu sei, mas eu tenho certeza que o Nino tá aqui O Nino tá aqui? O seu marido? O que seu marido ia tá fazendo aqui em casa? Se uma mulher de respeito Isso que eu quero saber Porque eu conheço muito bem o Nino Sei que ele não presta E alguma coisa me disse Que ele tá vindo pra cá Desculpa, viu Mas eu acredito também Que todos os homens são bem safados O Nino então, ó Nem se fala Mas olha Então você conhece o Nino, é? Porque meu marido também é um safado Não todos os homens são Mas ó Vai por mim, tá? Relaxa um pouco Tá bem neurótica Né? Porque você tem que deixar um pouco mais seu marido livre E eu também Assim, ele não tá aqui não Pode se retirar da minha casa? Eu posso procurar então, pelo menos? Procurar o quê? Não tem ninguém aqui Eu sou uma mulher de respeito Eu tô sozinha em casa Eu não ia deixar nenhum homem entrar aqui, né? Agora vai embora Ah, é verdade Acho que você tá meio... Ai, desculpa, tá, Val É que o Nino me deixa louca, sabe? Eu fico assim, mas eu... Tá, vai com Deus Eu vou encontrar aí Fecha a porta Era só o que me faltava, né? Cadê o meu marido? Cadê o meu marido? Eu, hein? Saber de marido dela Ai, de novo não Quem é? Entra! Não quer viver não, meu bem? Ai, você Eu achei que era a louca surtada da sua mulher Acabou de vir Apareceu aqui? Ah, apareceu Cadê meu marido? Cadê meu marido? Saber do seu marido? Ele é um perdido, né? Hum Ué, o que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Hein? O que que tá... O que foi? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Bom, graças a Deus Ele me salvou Eu tava engasgada Ele entrou Confundiu de novo o número Mas graças a Deus Ele entrou na hora certa Amor Que sorte, Victor Foi uma sorte Caramba, eu confundi o apartamento Ela tava engasgada na hora Rapaz, se eu não estivesse aqui, ó Mas, peraí, peraí Engasgada Amor Eu, eu, eu fui comprar um pouco Engasgada Engasgada por quê? Tu me falou que tava doido pra comer o pãozinho Trouxe o pãozinho Trouxe o leite aqui Ah, eu também se trouxe o leite Eu acho que tava faltando o leite mesmo Porque quando eu fui Bom, então é isso Eu vou embora Salvei a vida dela Mas peraí, peraí, peraí Como é que você sabia que ela tava engasgada? Como é que você entrou aqui? Ele confundiu Eu confundi Caramba, de novo, acredita? Cara, eu tô ficando velho mesmo Não é possível 301, 401, o piso é igual Toda vez acontece isso, cara Tô indo lá, valeu, gente? Olha só Eu não sou trouxa, não Eu não sou trouxa, não Até que enfim caiu a ficha Que ficha? A gente já tá na era digital Você mora lá em cima, na 401 Isso aí Você é meu vizinho Você não é a mulher Marido Não, eu sou homem É porque tem esse negócio Não, não tem negócio nenhum aqui não Eu sou homem Então você é o marido da Fran Isso, isso Eu sou o marido da Fran, entendeu? Eu vou entrar aqui em casa de novo Gente, um abraço Bom apetite aí pra vocês Tô indo embora Foi sem querer, então Valeu Fica com Deus Beijo, pau Tchau, tchau Ai amor, graças a Deus Eles só vão me arriscar E aí? E aí amor? Peguei, você acredita? Cheguei lá em casa Os dois estavam se agarrando Assim, aí eu peguei os dois Se agarrando Eles disseram pra mim Que ela tava engasgada E ele lá tentando Desengasgar Afado, se eu te falei Que eles estavam se pegando Pois é Eu já sabia disso há muito tempo Mas tava fingindo que não sabia Pra dar corda pra eles Também não sabia da gente E aí tu acredita que eu cheguei Outro dia em casa E tinha um sutiã Lá no sofá E ele escondido atrás da cortina Achando que eu não tava vendo É isso, um bobo meu Outro dia foi uma calcinha Provavelmente eu escutei a voz dele Lá no banheiro E tava no banheiro E eu sempre fingindo Que não sabia de nada Dois tranças às vezes Se divertirem lá Que se divertirem lá Que se divertirem aqui Aqui Amor Amor